Olha, ontem um cidadão foi detido depois de uma discussão com um inquilino lá na Varta. Na casa dele, uma arma foi encontrada. Policiais militares da Rotam, da 4ª Companhia Independente, fizeram a prisão e encaminhamento do Lucas Aparecido, Estruzane, de 22 anos. Ele estava lá na Varta, parece que teve uma discussão, uma briga, e acusaram ele de ter apontado uma arma de fogo. E durante essa abordagem, foi localizado uma pistola 765 sem munições. Agora, o que chama a atenção, Durães, é o que afirmaram estar acontecendo e ele alegando que não tem nada a ver com a situação. Isso, para a equipe aí, foi passado pela central, que era um atropelamento lá na Varta. E que estava uma briga generalizada a partir disso. Deslocamos e vimos que não tinha nada a ver com essa situação. Era, na verdade, um desacordo comercial entre eles lá. Teve vidro quebrado de carros lá no local e uma via de fatos. Informaram a equipe que existia um cidadão armado no local, ameaçando. Uma das que seria a vítima foi abordado esse elemento e pedido autorização para a família, para adentrar a residência e procurar essa arma, foi cedida. E dentro do quarto de um dos moradores ali, foi encontrada essa arma aí. E foi apresentado um registro. Mas esse registro, aparentemente, está vencido desde 1993. Por isso que trouxemos aí para a delegacia, tanto pela posse irregular dessa arma no local, e também as testemunhas que falaram e visualizaram esse elemento aí, com essa arma, fazendo ameaça lá. O que foi a confusão? Essa mulher é uma caçadora de encrenca. Ela morava no quintal, brigava com todos os inquilinos. A mãe pediu a casa para ela, porque ela não tinha como ir fazer mais um fumo. E nisso que pediu a casa, ela já foi fazendo queixa contra a minha mãe, falando que era danos morais, que bateu nela, que pediu a casa, isso aqui, aquilo e o outro. Ela, a tarde, ela já estava mudando. Hoje, ela veio e entrou no quintal para fazer pirraça. Ela faz pirraça. Como ela entrou no quintal, a minha mãe chegou lá e falou Você fez um boletim contra mim, falando que eu não posso chegar a 100 metros perto da sua casa. Então, eu quero que você retire do meu quintal. Foi só terminar de falar a última letra, ela e as duas filhas dela montou em cima da minha mãe bater. Na hora que elas largaram, o cunhado dela, o gerro dela, não sei, veio bater na minha mãe. E bater na minha mãe, minha mãe pegou um tijolo para se defender, tacou no carro dele. E nisso ele falou para minha mãe, eu vou matar o seu, teu marido, teu filho, a mulher dele, todo mundo. E daí, eu estava na casa do meu primo lá embaixo, o moleque desceu correndo atrás de mim. Luque, vocês estão batendo só o meu quintal. Eu subi, só que na hora que eu subi, ele já não estava mais dentro do quintal. Ele já estava longe, já. Ele já estava lá perto de onde a viatura encontraram o ex. Eu entrei para dentro, puxando a minha mãe da rua, com medo, eles virem bater em nós. Na hora que a polícia está descendo, eu dou sinal para o ex, para falar que não ia fazer o boletim e tudo. Acabou eu sendo preso, falando que eu estava armado. Que eles falaram que eu estava armado. O pai de Lucas compareceu até a delegacia para informar que realmente a arma não estava em posse do seu filho. Segundo ele, a arma tem registro e inclusive estava sem munições, guardada na sua casa. Tem o registro da arma, e teve uma briga lá na cidade da Varta, e o pessoal disse que ele estava com a arma, sendo que ele não estava com a arma. Ele não estava com a arma. A arma estava na casa do seu filho? É. Guardadinha? Guardada, não estava nada. Ele mostrou a documentação que tem realmente o registro da arma, então a autoridade inclusive libera a arma, porque ele não usou a arma para ameaçar ninguém. Pelo menos foi o que foi dito aí, né? Então, mas olha, é uma confusão, uma discussão boa, que poderia ter terminado da pior maneira possível, né? O rapaz ali que foi encaminhado para a delegacia, supostamente teria ameaçado as pessoas com a arma, ele foi liberado também, porque o delegado não entendeu que ele realmente tivesse participação, que ele tivesse ameaçado alguém com aquela pistola ali, né? Inclusive a arma, como está tudo certinho, não tem nada de recurar, com certeza será devolvida aí para o proprietário, né? Agora o detalhe é o seguinte, entendeu? Melhor essas famílias aí ficarem mais longe uma da outra, para não acontecer algo de mais grave aí na sequência, né? Cada um que procure os seus direitos lá para não terminar nessa confusão toda aí como aconteceu ontem à noite.